24 25 28 29 31 32 32 33 33 34 35 40 40 41 41 42 42 42 43 43 42 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 46 46 45 46 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 47 48 49 50 50 Transcrição e Legendas Pedro Negri